Bora ver esse trem aqui, meu povo. Tem aquela que tu tava vendendo no restaurante, que tu me contou da última vez, que o cara quis esculachar, acho que tu vendia um bagulhinho de arame, e chegou numa mesa lá, o cara, porra, deu uma pirada, que tu me contou da última vez. Não, teve muito, muito caso assim, né, do cara pirar. Ó, Jesus voltou, ajuda a chegar nos 100 mil seguidores, e sorta o dedo no like aí, que o Eduardo Marinho vai falar uma história aqui, ó, dura a realidade brasileira, vamos ver. Quando eu fazia, você deve estar falando do arame, do nomezinho, era trampo de emergência, mano. Quando a economia tava brava, não tava vendendo nada, eu saía com o nomezinho, porque o nomezinho era baratinho. Era o nomezinho mesmo. É, o preço de uma cerveja, eu trocava no que eu precisava, sacou, né? Na época do Collor, por exemplo, tinha que ser o nomezinho, velho. Eu fazia uns trampos massa de metal, mas era pra ir na loja de produtos naturais, só que eu tinha que arrumar a falcatrua pra levar arroz integral, mano. Tá, minha aveia, soja, mel, as coisas que eu dava pro meu filho. Eu era pobre, mas a alimentação dos meus filhos não tinha nada de industrial, era tudo orgânico e natural. Eu fazia um colar lindo, mano, chegava lá, vi o patrão distante e mostrava pra mina do balcão. Aí, mina, olha esse colar. Nossa, que lindo! Mas não vou poder comprar. Não, tô trocando aí. Dois quilos de arroz, um quilo de aveia, um melzinho. É mesmo. Então faz o seguinte. Espera lá no bico, do lado do mercado. Eu ia pra lá, mano. Daqui a pouco ela vinha com dois quilos de arroz, aveia, pra eu levar o meu alimento pras minhas crianças. Eu tinha que fazer falcatrua, senão eu passava fome, mano. Nessa época, eu passei por uma situação da braba, sabe qual é? Eu saí de casa, meus filhos estavam sentados no chão, nunca tive mesa, estavam sentados no chão comendo. A última comida, mano. Eu saí pra rua sabendo que eu tinha que voltar trazendo comida. Agora imagina quantos milhões de brasileiros estão passando por essa situação nesse exato momento, cara. Milhões. Mais de 30 milhões, pra ser mais exato. Não tinha jeito. E eu tinha pouco trampo. Eu fui pra vinda a Paraná, em Belo Horizonte, botei a mesinha do artesanato, correndo risco com rapa, e fiquei produzindo, velho. Preocupado, devendo. O dono da minha casa era um judeu, mano. Ficava doido quando atrasava e tava atrasado uns dois meses. E eu torcendo a Arame, torcendo. Quando eu vi, mano, eu não... A guarda municipal chegou e eu não vi. Era o Rapa. Tava prendendo todo o meu material, velho. E eu sabia que se eu reagisse, eu ia sair machucado. Então, eu travei assim, velho. E eu não tenho raiva quando isso acontece das pessoas. Eu tenho raiva do Estado. Os caras ali, pra mim, eles não são gente. Eles são o Estado. Só que o Estado tava me roubando o meu material. Eu lembrei das minhas crianças, velho. E eu comecei a sentir como um motor aqui no peito, sabe? Acho que era ódio. Ele falou, eu vou aprontar, mano. Eu não vou chegar em casa sem comida. Já comecei a imaginar que eu tava no centro de Belo Horizonte. Eu sabia onde é que tinha rua, que passava os executivos. Vou derrubar um, mano. E os caras recolhendo minhas coisas e eu calado. Só encostando na parede, fiquei olhando. Guardei meu material, minhas ferramentas. E fiquei esperando. Os caras vieram me dar um papel de apreensão que eu joguei no lixo. E eu imaginando a merda que eu ia fazer. De repente, veio uma voz na minha cabeça. O que você precisa é comida. No fim da avenida tem um mercado. E aí eu fui andando pro mercado. Tipo zumbi, mano. Eu vou levar pra casa o que eu preciso, mano. Não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu vou levar pra casa o que eu preciso. Quando eu entrei no mercado, velho. O mercado grandão, municipal de Belo Horizonte. Tinha umas barracas de feira que estão sempre ali. Com umas senhorinhas. E um monte de comida, sacou? Verdura, fruta, barracas de feira mesmo. Eu entrei, velho. Parei, olhei pra aquelas barracas de comida assim. De repente, meu olhar bateu numa senhora de cabeça branca. Que tava sentada numa das barracas, sacou? Que tava me olhando. Eu fui olhando. Quando eu bati o olho nela, ela sorriu. Eu fui direto nela, mano. Aí eu contei o que acabou de acontecer. Eu saí de casa, minha senhora. Meu filho tava comendo a última refeição. Eu tava expondo o meu artesanato. A guarda municipal veio, tomou a minha mesa, tomou todo o meu material de trabalho. Eu preciso levar alguma coisa pra casa. Lá levantou, né? Falou com as outras, das outras barracas. Me deu tanta sacola de comida, velho. Que eu cheguei em casa e distribuí pros vizinhos ainda. Eu não tinha geladeira, sacou? Caralho. E me deu tempo de ficar em casa, fazer mais trampo. E poder sair no outro dia. Pra ir vender e tudo ficou. Você vê o Estado, velho, às vezes ele leva você pro crime. Sacou? E esse auxílio que eu tenho, eu tenho a convicção de que foi espiritual. Eu não tava pensando em ir pro mercado. De repente veio uma voz. Você precisa de comida. Comida tem no mercado. Aí eu fui no mercado. Tá vendo? Porque a importância de você sempre lidar com as coisas na calma, na tranquilidade. Respirar fundo, velho. Na hora da pavora, os caras tá levando tudo. Você poderia ter brigado. Ter recebido o cacetete no lombo, no couro. Ainda ir pra delegacia, passar uma noite lá. Mas, de certa forma, o dom da espiritualidade, da calma e da tranquilidade fez com que isso acontecesse. A pessoa vai tirar o ouro, tirar relógio, sacou? Trancar carteira, vou derrubar um, vou encostar no escuro e vou tomar. Homem e meus filhos não vão passar, não, velho. Tem situação, velho, que não tem essa de, ah, não deu certo, não consegui. Não tem isso, mano. Você tem que ir arrumar. Não tem outra opção, velho. Senão você perde seu respeito próprio. Como é que você volta pra casa, mano? É. Eu entendo. É o Estado, mano. É um Estado dominado por interesses econômicos. É um Estado desumano. É um Estado empresarista. Então, eu vou voltar lá. Pra sair do colonialismo mental, nós não estamos entre direito e esquerdo. Nós estamos entre empresarismo e humanismo. É uma sociedade que tem no ser humano o seu centro de importância. Nós estamos numa sociedade que tem a economia do seu centro de importância. A riqueza. Os interesses empresariais. Os interesses de um punhado de podres de ricos. Tem muito mais do que precisa. E cria situação de miséria, mano. Pra continuar usufruindo de privilégios absurdos. Os humanos. É. É. Esse é um assunto muito delicado. Que muita gente não tá preparada pra gente discutir sobre isso, galera. Deixa nos comentários o que você acha que o Eduardo Marinho acabou de falar. Adora a realidade do Brasil. Me ajuda a chegar nos 100 mil seguidores, hein? Fui.